Obrigada ao presidente por conceder mais esse espaço, todos os vereadores por nos ouvir, e todos os representantes do local de trabalho e a direção do Sindicel aqui presente. Hoje o que nos traz aqui é motivo de alegria, pena que demorou tanto que alguns trabalhadores não estão conseguindo compreender a grandeza do dia de hoje. Obrigada pela água. Nosso plano de carreira está dando entrada hoje aqui na casa, a revisão do plano de carreira. É dois anos, é bastante tempo para estudo, mas para um sindicato é alegria cada conquista. Quando o pessoal do pedágio está ali já reclamando também das condições de trabalho, mas eu disse que hoje é um dia de muita alegria para a gente, essa conquista dos 15% no piso. não é qualquer um, não é qualquer sindicato, não é qualquer categoria que consegue fazer a inversão de valores, que é os que ganham menos poder ter essa mudança no piso. Isso vai representar para nós mais vale a alimentação, então terá mais trabalhadores com comida em casa. essas nossas auxiliares gerais, que vai dar uma média de 1.400 trabalhadores, sendo valorizado... Desculpa. Bom, enfim, é muita emoção, nós queremos nos colocar à disposição dos vereadores. Para compreender esse plano, esse plano foi feito à mão dos trabalhadores e do Executivo. Nós sabemos que os cargos maiores estão descontentes, mas também sabemos que tem uma receita a ser trabalhada. E os vereadores devem ser procurados por vários trabalhadores, mas a instância de decisão, ela deve ser as assembleias dos trabalhadores. Nós fizemos a assembleia para que esse plano fosse construído, para que os trabalhadores pudessem dar palpite. Como diz o companheiro Wilson, o lugar dos trabalhadores se organizarem são nas assembleias, são em greves, e isso o Sindicato tem feito. Tem convocado os trabalhadores à luta. Então, a Câmara Municipal, eu acho que cabe agora convidar o sindicato nas dúvidas que tiver, e nós estamos dispostos a esclarecer todas. Quero agradecer à bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu sei que nos bastidores, para a gente chegar onde chegamos. Nós pressionamos muito vocês na executiva, o qual também pressionou o executivo para que nós pudéssemos chegar a esse resultado. E agora esse plano, ele não passa a ser mais um plano feito nas mãos de uma comissão. Ele passa a ser socializado com vocês, e vocês receberão muitas pressões externas, eu tenho certeza. E nós viemos aqui no dia de hoje. Agradecer a todos vocês que ajudaram a fazer a pressão para que isso se tornasse realidade. Agradecer o presidente da casa, sempre mesmo, a gente tem tido uma relação muito bacana com os presidentes dessa casa. O Sindicato sempre tem tido abertura, mesmo em cima da hora, para participar. Também assinamos no dia dos servidores, estão mostrando lá, diz que o sonho da casa própria, dos servidores vão chegar. Agradecer aos vereadores, que na época votaram favorável, conseguimos convencer o executivo, que precisava organizar a escritura, e a gente também teve a feliz notícia, que a escritura foi para o cartório. Então, mais 347 servidores, segundo o secretário de Habitação, Felipe, deve ter a sua moradia aqui próximo da Câmara. Vai ficar mais fácil a gente lotar a Câmara Municipal. Em breve também chega a Lei 41, que é a mudança do Estatuto dos Servidores, que também vem trazer alguns benefícios para os trabalhadores. Então, com alegria no dia de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês e cada um de vocês que estão aí. Que vocês nos procurassem para fazer qualquer emenda ou qualquer mudança nesse Estatuto, porque ele foi construído pelos trabalhadores. Obrigada.